Aumenta o volume da putaria aí que o Alex chegou, tá? Tumba, 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 tumba Hoje o baile, o tá do jeito que nós quer Hoje o baile, o tá do jeito que nós quer Fisca queimbalinha pra todas as mulheres É Alex Bernadá, mais uma vez Olha o gru baseado de 20 na bola e joga a buceta de cima pra baixo Joga buçoga 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 buçógica de cima pra baixo Olha com o baseado de frente na mão, bora joga a buceta de cima pra baixo Hoje o baile, o tá do jeito que nós quer Diz que quem baleia é pra todas as mulher Diz que quem baleia é pra todas as mulher Ela falou que sossegou porque ela tá namorando Otário é o cara que nela tá acreditando Uma vez piranha vai ser piranha, vai morrer piranha, só procedimento Uma vez piranha vai ser piranha, vai morrer piranha, só procedimento Piranha não para, piranha só dá um tempo 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 Hoje o baile, o tá do jeito que nós quer Hoje o baile, o tá do jeito que nós quer Diz que quem baleia é pra todas as mulher É, Alex Bernadá, mais uma vez Olha com o baseado de frente na mão, bora joga a buceta de cima pra baixo Olha com o baseado de frente na mão, bora joga a buceta de cima pra baixo Hoje o baile, o tá do jeito que nós quer Hoje o baile, o tá do jeito que nós quer Diz que quem baleia é pra todas as mulher Diz que quem baleia é pra todas as mulher Ela falou que sossegou porque ela tá namorando Otário é o cara que nela tá acreditando Uma vez piranha vai ser piranha, vai morrer piranha, só procedimento Uma vez piranha vai ser piranha, vai morrer piranha, só procedimento Piranha não para, piranha só dá um tempo Piranha não para, piranha só dá um tempo Piranha não para, piranha só dá um tempo Piranha não para, piranha só dá um tempo